Recentemente surgiu um rumor bombástico que diz que o grupo Sonic Heroes na terceira sequência do Sonic nos cinemas é composto não por três, nem por quatro, mas cinco personagens. Eu havia dito no meu vídeo passado que eu não acreditava nesse rumor e nem botava fé nele, mas e se eu errei? Será que o Thiago em gameplay estava errado e ele está dizendo agora que esse rumor pode se concretizar em Sonic 3 o filme? Exatamente. Eu posso ter me enganado muito e que esse rumor faz muito sentido para Sonic 3 o filme. Então vem comigo nesse vídeo para você descobrir quais serão esses cinco personagens que compõem o Team Sonic Heroes em Sonic 3 o filme. Já pensou criar conteúdo pelo YouTube mas não sabe nem por onde começar? Se liga aqui agora no ebook YouTube de sucesso criado pelo próprio canal Nerd Brothers. Você que é iniciante pode ter agora em mãos as melhores dicas para fazer um canal no YouTube de sucesso. Dicas essas que eu aplico nesse canal e até mesmo em vários outros canais que vocês nem tem ideia que são meus. E não importa se você é tímido na frente das câmeras ou se você acha desinteressante. Eu não me acho interessante, tá eu aqui com meio milhão de inscritos e monetizando canais do YouTube em três meses. Então adquira agora o ebook YouTube de sucesso no primeiro link aqui na descrição e comece agora sua jornada com o criador de conteúdo aqui no YouTube. Fala Nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque. O grupo Team Sonic Heroes é composto por três personagens icônicos do universo do Sonic. Pelo nome, obviamente, Sonic Lourinho tem que estar nesse grupo. Já que o grupo tem o nome dele. Podemos até dizer que o Sonic é o líder do seu grupo. Juntamente com seu braço direito Miles Tails Prower e também com o Knuckles de Ekdena. Esses três personagens são como se fossem a base do que é o Sonic Heroes. Não se sabe ao certo quando eles começaram a ser chamados disso, mas de uma coisa certa. A partir do momento que o Knuckles foi apresentado no universo do Sonic, eles já formaram um trio. Sonic, Tails e Knuckles. Esse é o trio Sonic Heroes, o Team Sonic Heroes. Mas o que eu acredito é que esse trio começou a ser chamado apenas de Sonic Heroes quando veio Sonic Adventure 2, lá no ano de 2001. Nesse jogo foi o momento que a saga começou a dividir os personagens em trios. Tivemos o Team Sonic Heroes com o Sonic, Tails e Knuckles e também o Team Dark com o Shadow, a Rouge e também o Omega. Logo depois disso, veio o Sonic Heroes com mais times, enfim. Começou a expandir para outros grupos, mas Sonic Heroes, pela nossa formação original, contém apenas os personagens Sonic, Tails e Knuckles. Só que esse grupo foi reformulado em 2014 com o lançamento da série Sonic Boom. O Team Sonic Heroes se mantinha pelo menos com três personagens da linha principal, que é o Sonic, Tails e Knuckles. Só que tivemos a adição de duas personagens novas. Essas personagens que são Amy Rose e também Sticks. E agora nós estamos no universo dos filmes, onde o Team Sonic Heroes ainda se mantém no trio original, Sonic, Tails e Knuckles. O segundo filme do Sonic fechou com aquela chave de ouro, né? Com o Sonic e Knuckles eles formando uma aliança, assim, nascendo o grupo Team Sonic Heroes dos cinemas. Mas no terceiro filme, podemos ter adições da mesma forma que foi o Sonic Boom. E é justamente disso que se trata esse rumor. Cinco personagens que compõem o Team Sonic Heroes. Então, além de Sonic, Tails e Knuckles, quais são os outros dois personagens que podem aparecer? Bom, nerds, antes de mais nada eu tenho que deixar bem claro pra vocês que, como estamos falando de um rumor, não podemos considerar esta informação como oficial, porque ela vai para o filme. Mas podemos teorizar, certo? E é justamente o que estamos fazendo aqui. Vamos teorizar os outros dois personagens que podem compor o Team Sonic Heroes nos filmes. E o primeiro personagem eu acho que nem é surpresa, já que eu já fiz tantos vídeos sobre esse personagem. Mas antes de eu revelar pra vocês, nerds, eu preciso pedir um ver de mente. Deixa o like nesse vídeo. Pô, eu tô vivendo o Sonic aqui, assistindo o Sonic pra caramba, revendo meus vídeos antigos pra ver se eu consigo criar teorias novas, assistindo o trailer várias vezes, procurando rumor pra cá e pra lá. Então, gente, dá essa força aqui pro canal. Somos o maior canal de Sonic no Brasil e é óbvio que você não vai querer ficar por fora de qualquer notícia desse universo. Seja dos filmes, dos jogos, das próximas futuras animações, já tá tendo rumor sobre isso, eu vou trazer vídeo pra vocês também. Mas eu queria trazer essa teoria pra vocês, porque faz tempo que nós não trazemos teorias e juro pra vocês, a teoria de hoje vai explodir a cabeça de vocês. Então, sem mais enrolações, bora pra lista. Amy Rose. Bom, era óbvio que essa personagem não poderia faltar nesse grupo. Amy Rose, ela é uma peça fundamental para o Sonic Heroes e muita gente não sabe dar valor a isso. Muitas pessoas enxergam a Amy Rose como uma imagem de uma personagem fraca, em defesa, frágil por ser uma garota. E na verdade, Amy Rose é muito mais do que isso. Vocês que só se limitam aos games, vocês estão muito enganados, pois a Amy Rose, ela é uma mulher independente muito forte, capaz até de dar medo no próprio Sonic. Eu tô muito feliz que existe uma possibilidade grande dela aparecer nesse filme. Isso por conta de rumores, papel fundamental que ela teria nesse filme, se você não tá entendendo nada sobre a Amy Rose. Clica aqui em cima pra você... Aqui, ó. Na carinha da Deadpool. Clica no card ali em cima que ele vai abrir o vídeo depois aqui embaixo pra vocês poderem dar uma olhada. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês todos os pontos do porquê a Amy Rose pode aparecer nesse filme e o porquê eu estou considerando ela na teoria de hoje. A Amy Rose, ela não é só uma personagem que ela vai aparecer porque sim. Ela tem um papel fundamental nesse filme. E é óbvio que se ela aparecer no universo dos filmes, ela vai entrar pro Team Sonic Heroes. É óbvio. Não podemos desconsiderar o fato que em Sonic Boom ela faz parte do Sonic Heroes. E nos recentes lançamentos dos jogos do Sonic, ela tá tendo um papel muito fundamental e uma presença muito grande. Tivemos o Sonic Superstars, que mesmo que seja sobre o passado, ainda assim é uma coisa muito legal eles estarem colocando uma personagem feminina no meio do grupo do Sonic Heroes. Tivemos o Sonic Frontiers, que ela estava viajando com o Sonic e o Tails procurando as verdades do caos. Então parece que a SEGA já tá há muito tempo querendo introduzir ela nesse grupo porque o grupo em que ela estava antes não era tão popular. Pô, galera, a gente tá falando da Cream e do Big. Que o Big é só um easter eggzinho que tá sendo focado nos últimos jogos. Inclusive, é um bom personagem pra isso. A Cream é... A Cream é só a Cream, né? Então o grupo de Sonic Heroes já tá deixando de ser um trio para um quarteto. Com a Amy Rose sendo inclusa mesmo nos prós dos últimos lançamentos do Sonic. E eu tenho certeza que se ela aparecer nesse filme, ela vai ter um papel fundamental para a história. Agora, nerds, vamos fechar essa lista com chave de ouro, já que nós temos Sonic, Tails e Knuckles e Amy no Team Sonic Heroes. Mas, por favor, cita cinco personagens. Tá faltando aqui, ó o último, ó. Cinco, cinco. E o último personagem, nerds, vai estudar a cabeça de vocês. Shadow the Hedgehog. O quê? Tá todo mundo agora querendo me matar, mano. Calma lá. Eu sei que o Shadow nunca fez parte do Team Sonic Heroes, mas eu tenho umas explicações do porquê eu coloco ele nesse grupo. Eu não tô falando que ele vai entrar pro Team Sonic Heroes e vai fazer parte desse grupo com Sonic e Tails e vivenciar com eles. Mas sim, eu tô querendo dizer que o Shadow, em algum momento do filme, ele vai ter que se aliar ao Sonic. Vamos ter um momento em que o Ouriço Preto, ele deixa de ser uma ameaça para o mundo, e ele junto de Sonic se une para derrotar o Mal Maior. E esse Mal Maior, com certeza, é o Dr. Gerald Robotnik. Vocês acharam que eu falo Dr. Robotnik, né? Na verdade, não. O que eu acho que vai rolar nesse filme é que Dr. Robotnik, ele não vai ser vilão em momento nenhum. E que o plot final do filme é o Gerald Robotnik sendo o vilão final. E eu só penso assim porque o Dr. Gerald Robotnik, ele quer destruir o planeta. Destruir a raça que assassinou sua neta, Maria Robotnik, na coluna espacial Ark. Tudo isso por vingança. E o Robotnik não é assim. Robotnik, ele se vinga, mas ele nunca quis destruir o planeta Terra, a humanidade, e sim dominá-la. Tem até uma cena no final de Sonic 2, o filme, em que o Robotnik, ele faz o seguinte anúncio. Se o Shadow Ouriço é um filho da... Pô, editor, põe o anúncio certo aí, na moral. Eu vou escravizar a humanidade e forçá-la a servir as minhas máquinas. Primeiro, Greyhills, depois o Universo, e aí o Multiverso, e vai saber o que mais. Dominar Greyhills, depois o Universo, depois o Multiverso. Então, o Robotnik nunca quis destruir nada. Ele só quer dominar, ele quer governar, ele quer ser um governador. Governar, ele quer governar a humanidade. Ele quer fazer todo mundo ir no mercado comprar aquele pesantinho cheio de conservante e comer. É esse o plano de Dr. Robotnik. Por isso que ele nunca destruiu a Terra. Aliás, ele nunca destruiu a Terra e nem vai. Porque ele quer tomar aquilo pra ele, e não destruir. Se fosse pra ele destruir, com certeza o Robotnik já teria feito isso. Então, é óbvio que o vilão final do Sonic 3, o filme, não vai ser o Robotnik, e sim o seu avô. E o plot final do filme é o Shadow, ele se unindo ao Sonic. Isso, talvez, a Amy Rose consiga convencer o Shadow SLA ao Sonic e parar o Gerald de vez. No fim, o Team Sonic Heroes, sendo composto por 5 personagens, consegue impedir o Dr. Gerald Robotnik de destruir o planeta Terra. Grupo esse é composto agora por Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose e, temporariamente, Shadow the Hedgehog. Esse aqui, eu acho que é o quinteto que vai fazer parte do Sonic Heroes em Sonic 3, o filme. E aí, nerds, concorda com essa teoria? Mano, eu sei que a galera vai... Deve estar maluca comigo, é que não... Já tá levando tão tocha aqui, né? Essas arpões aqui pra... Enfim... O negócio é que eu acredito fortemente nessa teoria, se o rumor, ele for verítico, né? Aí que tá o problema. Se o rumor, ele for oficial, aí beleza. Mas se não for, de qualquer forma, eu ainda acredito que o Shadow, em certo momento do filme, em certa parte do filme, ele vai se alhar ao Sonic. Então, de qualquer jeito, com esse rumor sendo oficial ou não, eu ainda acho que o Shadow vai se alhar ao Sonic e vai rolar as coisas do jeito, né, dessa teoria. Se concorda comigo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E, gente, vocês precisam ativar o sininho, porque a gente tá montando um monte de teoria maluca pra vocês de Sonic 3. Qualquer notícia de Sonic, vamos trazer aqui no canal. Então, fiquem ligados, porque qualquer notícia, qualquer vazamento, um rumorzinho, o Nerdbrother está aí pra vocês. Vou ficando por aqui, nerds, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí